Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa quaresma de São Miguel, a mais um dia de combate, a mais um dia de adentrarmos aí no mais profundo de nós mesmos para encontrar aquilo que precisa ser tocado pela graça de Deus, aquilo que precisa ser transformado pela graça de Deus. Vamos falar francamente, qual a maior graça dessa quaresma? Qual a maior graça dessa quaresma, se não essa conversão do nosso coração? Impressionante que a partir dessa conversão, todas as outras coisas vão se ordenando. Eu me chamo irmã Maria Raquel, sou do Instituto Récide e me alegro muito em estar com você nessa caminhada, combatendo o bom combate, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Na última missão, encontrei muitas pessoas que tinham dificuldade de se inscrever no canal. E aí eu descobri, né, que para se inscrever no canal, eu preciso ter uma conta Gmail, né? Ter um e-mail lá no Gmail e aí você consegue, então, se cadastrar, né? Cadastrar o seu e-mail e se inscrever no canal, tá? Então, muita gente pode estar com dificuldade por causa disso. Então, faz uma conta, né, no Gmail e aí você consegue, sim, com este e-mail, com esta conta, se inscrever no canal e aí, claro, ativa o sininho das notificações para você estar recebendo esse conteúdo em primeira mão, tá bom? Combinado? E hoje, o que é que Nosso Senhor tem, né, para que a gente partilhe, para que a gente possa conversar? Depois de termos retirado aqueles entulhos, né, que estavam impedindo a graça de Deus, de termos clamado ao Espírito Santo. Agora a gente vai nessa corrida aí pela santidade, a nossa meta é a santidade. Nós vamos buscando aí as virtudes, né, nos deixando enriquecer pelas virtudes. E, como você sabe, as sete virtudes, né, que é fruto de uma vida na graça de Deus, se opõe os sete vícios capitais, que são exatamente frutos de uma vida longe de Deus, de uma vida em pecado, de uma vida na desgraça, né, uma vida que não está sendo vivida aí na graça do Senhor. E hoje nós vamos tocar aí no apego aos bens materiais, ao dinheiro. Quantos de nós podemos estar apegados? E olha que isso não é um vício, né, não é um pecado apenas para aqueles que são ricos, né, no sentido material, né, financeiramente têm boas condições. Nós podemos ter pessoas que, né, financeiramente não têm tantas condições, mas têm um coração também avaro, estejam com o coração apegado, né. Eu até lembrava aqui com a irmã da produção, uma experiência, né, que Santa Terezinha passou com a sua irmã, né, dentro do claustro, com a sua irmã Celina, e Celina estava apegada. Celina só tinha um alfinete e não queria dar esse alfinete. Quando lhe foi pedido e Terezinha fala, nossa, Celina, como você é rica, né, você está apegada a esse alfinete. Bom, aqui não cabe a discussão, né, se Celina era avara ou não, mas hoje nós vamos tocar um pouco nesse apego desordenado aos bens materiais, ao dinheiro. O nosso coração talvez não esteja pondo a sua alegria, a sua confiança no verdadeiro tesouro que é o próprio Deus. Hoje Deus quer nos ensinar esse relacionamento com os bens, né, de forma ordenada, de maneira que os bens nos sirvam e não que nós sirvamos aos bens. Por isso que a avareza é uma doença, né, em vez dos bens e dinheiro me servirem, sou eu que estou servindo a esses bens, sou eu que estou me desgastando por causa desses bens e isso é uma patologia, uma doença espiritual que o Senhor deseja curar também nesse dia. Então a avareza é esse amor exagerado pelo possuir, seja, né, o possuir sempre cada vez mais, que é uma ganância, seja essa dificuldade em me desprender do que eu possuo, que é exatamente o apego, de uma maneira ou de outra, né, então nós estamos afetados por essa avareza. E quando é que eu percebo? Quando eu sinto alegria ao receber e sinto tristeza quando preciso dar, né, é o primeiro sinal de que eu estou com essa doença. Quando eu tenho essa dificuldade de dar, de ofertar, que aí vai de encontro exatamente aquilo que diz a Sagrada Escritura, não é que existe mais alegria em dar do que em receber. O avaro, ele está desordenado, ele se entristece em dar e se alegra apenas em receber. E aqui a gente identifica, então, essa doença da avareza, uma das maneiras que a gente pode, né, identificar essa doença espiritual da avareza. E o que pode estar causando, não é, essa avareza no nosso coração? Pode ser o amor ao prazer, porque afinal de contas, não é, esse dinheiro me permite possuir bens, não é, que me dão prazer possuí-los. Pode ser a vaidade, porque eu vou me vangloriar, não é, do prestígio social que esse dinheiro me dá, que esses bens, não é, me dá a vanglória, a ostentação que hoje está tão em alta através, não é, das redes sociais, quanto a ostentação, não é. Tem, salvo engano, um tempo que as pessoas se vestiam e colocavam até o valor do que estava vestindo, não é, colocava blusa, calça, sapato, bolsa, tudo e ali faz o pacote, não é, o valor total do que eu estou vestindo, não é, de uma maneira a ostentação. Então, essa vanglória, não é, e a causa mais danosa, não é, a mais séria é a falta de fé, a falta de fé em Deus, porque eu estou colocando a minha confiança, não é, não em Deus, mas nos bens que eu possuo. Eu estou agarrada a esses bens. A minha confiança não está no Senhor, não é. Uma fé sólida é uma grande proteção contra a avareza, porque eu sei que esse Senhor, que tece os lírios do campo, que cuida das aves do céu, que alimenta as aves do céu, que vai me dizer através da sua palavra, não é, que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem que ele o saiba, ele sim é o Senhor da minha vida, ele cuida de mim, a minha confiança, a minha segurança está nele, porque eu sei que os bens perecem, não é, a consciência de que os bens, eles são vãos, eles caducam, eles perecem, a traça, a ferrugem corrói, não é, o ladrão rouba os bens, isso também está na Sagrada Escritura, a consciência de que esses bens, eles perecem, e aí por isso que quando nós colocamos toda a nossa esperança, a nossa confiança, não é, nesses bens e no dinheiro, isso nos atormenta, até porque todos esses bens são finitos, e a sede do nosso coração é uma sede de infinito, por mais que eu some vários bens finitos, eles não podem saciar a sede do meu coração, que é a sede de infinito, a sede de eternidade, isso vai nos descompensando, e São Paulo, ele vai dizer nas suas cartas aos Colossenses, na carta aos Efésios, na carta também, a primeira carta a Timóteo, que essa avareza, ela tanto é raiz de todos os males, quanto ela é uma idolatria, São Paulo afirma, deixa isso atestado, nós fizemos lá as orações de renúncia para expulsar os ídolos do nosso coração, pode ser que o ídolo que está sentado aí no trono do meu, do seu coração, seja o dinheiro, seja a posse desses bens materiais, e aí meu irmão, minha irmã, ninguém mais pobre do que nós nessa hora, não é, porque nós estamos aí correndo um grande risco, e nós precisamos então tirar esse ídolo aí do trono do nosso coração, para que o nosso tesouro esteja realmente no Senhor, ele é o nosso bem maior, ele é o nosso sumo bem, então nós vimos aí as causas dessa avareza, as consequências, não é, a natureza idolátrica, e o quanto isso afeta as nossas relações fundamentais, a nossa relação com Deus, porque a nossa confiança então nós já não estamos mais postas nele, unicamente, não é, isso vai desordenar o nosso, a nossa oração, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento conosco mesmo, não é, vai ficar abalado, vai ficar afetado, porque se eu estou colocando toda a minha esperança, toda a minha confiança nesses bens, eu começo a me tornar uma pessoa um tanto quanto insegura, não é, um tanto quanto medrosa, inquieta, eu vou perdendo a minha paz, eu não, eu não tenho aquela satisfação, aquela saciedade, porque esses bens não podem saciar a sede do meu coração, e também afetam a minha relação com o próximo, o avaro, ele tende a ver as pessoas como um meio a conquistar mais bens, ele tende a se relacionar de maneira interessada, a gente pode até fazer, até fazer uma caridade, doar uma esmola, mas tem um interesse ali por trás, eu estou fazendo isso porque eu quero uma compensação, e a gente aprende que a caridade é um ato livre por si só, eu faço o bem porque eu desejo bem a essa pessoa, o avaro, ele está sempre em relações de troca, ele sempre tem que ganhar alguma coisa nessa relação, isso então afeta a nossa vida como um todo, a relação com Deus, a relação conosco, a relação com o próximo, a gente tende a instrumentalizar as pessoas, isso é muito sério, hoje nosso Senhor nos chama então a esse exame de consciência, será que eu estou apegada aos meus bens? E aí não importa se eu tenho uma mansão, se eu tenho uma casinha humilde, não importa se eu tenho um carro importado, um carro do ano, se eu tenho um carrinho já aí mais antigo, não importa aqui, mas é a situação do meu coração, se eu estou apegado, se eu estou apegado aos bens materiais, ao dinheiro, como é que está a minha preocupação também com a ordem social, como eu tenho ido ao encontro das pessoas que necessitam, tudo aquilo que Deus tem me dado, que Deus tem me abençoado, será que eu tenho distribuído essa bênção às demais pessoas? E a virtude que vem para nos ajudar a combater a avareza é exatamente a caridade, e aqui São Paulo, mais uma vez, não é? Com seu hino à caridade, lembre-se, a fé e a esperança passarão, mas a caridade não, a caridade subsiste, a caridade permanece, o hino à caridade tão belo que São Paulo deixa registrado aí para nós, nós precisamos meditar com eles lá, 1 Coríntios 13, a caridade, o amor. Então, será que eu tenho abençoado a vida das pessoas com aquilo que Deus me dá? Será que eu tenho devolvido a Deus as primícias, os frutos do meu trabalho? Também aí o meu papel, a devolução do dízimo, não é? Ajudar as pessoas que necessitam. Será que o meu coração está ali todo amarrado, todo cheio de teias, por causa dessa avareza, por causa desse apego, dessa relação desordenada com os bens? Se eu não me engano, é Padre Pio que vai dizer, né? O último, a parte mais difícil para se converter é o bolso, né? A gente tem uma dificuldade de deixar que o nosso bolso também se converta, de viver esse desapego. Ai, mas eu preciso disso para sobreviver, eu preciso. Sim, nós precisamos, né? E Deus sabe, Deus nos concede, mas será que, será que eu não estou retendo, não estou ficando com aquilo, será que eu não estou me apegando demais e esqueço do outro que necessita? Tem uma frase muito bonita de Santo Tomás que eu queria partilhar com vocês aqui nesse dia, que ele vai dizer assim para a gente, o pão que guardas é pão do faminto. A túnica que conservas é de quem está nu. O dinheiro que possuis é do indigente e assim, tudo que poderias ostentar são outras tantas injúrias feitas a outros. Meu irmão, minha irmã, essa empatia, não é? Esse se colocar no lugar do outro é exatamente a caridade hoje que Deus deseja fazer brotar aí no nosso coração. Na primeira carta de São João, nós vamos ler o quê? Deus é? Deus é amor. Deus é amor. Nós precisamos então viver essa caridade, amar os nossos irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas. Não podemos escolher qual a parte da nossa vida, não é? Quais as partes que nós vamos deixar que a conversão aconteça. A conversão tem que acontecer como um todo. A conversão no meu trabalho, a conversão, a minha vida profissional, minha vida pessoal, minha vida financeira. Precisa que essa conversão se dê como um todo. E então deixar que viver a partir agora dessa virtude, a virtude da caridade. Amando os meus irmãos, aquilo que Deus me dá também, servindo para abençoar os meus irmãos. O que nós temos observado, meus irmãos? A palavra de Deus, ela sempre vai, ela se cumpre, não é? Passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. E nós vemos lá em Mateus 24, o Senhor vai dizer, com o crescimento da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De se fazer bênção na vida do outro. Somos cada vez mais tomados por um individualismo, por esse egoísmo, por esse importa que eu esteja bem, que os meus, né? Estejam bem. Essa falta de capacidade de sair de si, de se colocar no lugar do outro. Nós precisamos outra vez nos deixar incendiar pelo Espírito Santo de amor, pela caridade. Tem um filme antigo, né? Chamado A Lista de Schindler, que vai contar a história de um empresário alemão chamado Oscar Schindler, que viveu no período aí da perseguição nazista, no período aí de guerra. E ele foi usando a sua fortuna para empregar muitos judeus na sua fábrica nesse tempo. E assim ele salvou a vida de milhares de homens, de mulheres que estariam condenados ao campo de concentração. E é muito, muito belo porque é a cena final desse filme, quando aqueles homens e mulheres vão lhe agradecer aquela oportunidade por terem salvo, por ter salvo a vida deles. De repente ele tira ali uma joia que ele tem consigo e ele chora, chora, chora porque ele diz, eu poderia ter vendido também essa aliança, eu poderia ter vendido isso aqui e ter salvo mais dez judeus. A caridade que impeliu o coração desse homem, ele foi se esfaçando de toda a sua fortuna para poder salvar aqueles homens que senão seriam condenados ao extermínio. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas nós podemos salvar? E aqui não é o ato exterior, não é pegar o dinheiro e dar para alguém, mas é muito mais a condição do coração, sabe? Aquela caridade que vem lá de dentro, abençoar a vida das pessoas, poder tomar posse dessa fraternidade. Nós somos irmãos. Tinha um sacerdote italiano, o saudoso padre Luciano, que celebrava aqui conosco e quantas vezes eu tive a oportunidade de estar com ele, quando nós passávamos em algum lugar na rua que tinha um irmão pobre e ele dizia, quem é aquele irmão? Quem é aquela pessoa ali? Quem é aquele pobre? E aí eu ficava pensando e ele dizia, é seu irmão, é nosso irmão. Nós somos irmãos. E que o Senhor vem então tocar aí com o Espírito Santo de amor os nossos corações, nos libertando dessa frieza, né? É a palavra de Jesus, com o crescimento da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. O amor dos corações, os corações se tornaram gélidos, se tornaram frios. E aí nós pedimos esse Espírito Santo que venha hoje derreter a geleira dos nossos corações e para isso nós vamos invocar São Miguel Arcanjo, porque meu irmão, nós somos criados por amor e para amar. Se não tomamos posse, não realizamos o fim para o qual nós somos criados, a nossa existência se torna a existência vã. Se nós temos adorado, se os nossos ídolos têm sido esses objetos materiais que são vãos, a nossa existência se tornará tão vã quanto aquilo que nós temos adorado, aquilo que nós temos idolatrado. Por isso peçamos ao Senhor essa libertação. Talvez o Senhor suscite aí no seu coração fazer uma faxina na sua casa. Quanta coisa você tem entulhada na sua casa? Quanta roupa, quantos sapatos, né? Móveis que já não se usa mais. Quantas coisas estão aí no quartinho aí de despejo, não é num canto que poderiam estar servindo a outras pessoas? Quanto tempo você não devolve o dízimo, que é ali um mandamento da igreja? Quanto tempo você já não partilha mais? Quanto tempo você já não abençoa a vida de outras pessoas? Hoje essa reflexão que o Senhor traz aos nossos corações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois o único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel Arcanjo, rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel Adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel Coroado de Honra e Glória, rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel Porta Estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel Guardião do Paraíso, rogai por nós São Miguel Guia e Consolador do Povo Israelita, rogai por nós São Miguel Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel Honra e Alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos, rogai por nós São Miguel Baluarte da Verdadeira Fé, rogai por nós São Miguel Força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel Luz e Confiança das Almas no Último Momento da Vida, rogai por nós São Miguel Socorro Muito Certo, rogai por nós São Miguel Nosso Auxílio em Todas as Adversidades, rogai por nós São Miguel Aralto da Sentença Eterna, rogai por nós São Miguel Consolador das Almas que estão no Purgatório Vós, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós São Miguel Nosso Príncipe, rogai por nós São Miguel Nosso Advogado, rogai por nós São Miguel Vencedor de Lúcifer, rogai por nós São Miguel Anjo da Fé e da Humildade, rogai por nós São Miguel Arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós São Miguel Príncipe do Céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a Igreja, rogai por nós São Miguel Defensor contra as Iniquidades do Século, rogai por nós São Miguel Patrono dos Moribundos, rogai por nós Cordeiros de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor Cordeiros de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor Cordeiros de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos Rogai por nós, ó Glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos de Suas promessas Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por Sua bênção sempre nova E concedei-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E trocar os bens do tempo pela eternidade Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém E agora a consagração a São Miguel Gloriosíssimo Príncipe das Hierarquias Angélicas Valente Arauto do Deus Altíssimo Zeloso Campeão da Glória do Senhor Terror dos Anjos Rebeldes Amor e Delícia dos Anjos Fieis Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando pertencer ao número dos vossos devotos e servos Hoje me ofereço a vós Dou-me e consagro-me a vós Coloco a minha pessoa, a minha família, os meus bens Sob a vossa potentíssima proteção É muito pouca coisa a oferta que vos faço Sendo eu um miserável pecador Mas não duvido que vós querereis aumentar o fervor no meu coração E proteger aquele que a vós recorre Recordai aquele que hoje se coloca sob o vosso patrocínio E de hoje em diante protegei-me Assisti-me em todas as dificuldades da minha existência terrena Alcançai-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar de todo o coração o meu Deus O meu doce Salvador Jesus E a minha doce Mãe Maria E impetrar-me os auxílios necessários Para obter a coroa da glória Defendei a minha alma contra todos os seus inimigos E quando chegar a hora de deixar este mundo Vinde então, Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me na luta final E que o vosso gládio potente Afaste para longe Para os abismos da morte e do inferno O anjo apóstata e soberbo Que derrotastes em combate no céu Amém Assim seja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Enquanto rezávamos O Senhor me trouxe aqui o discurso Das bem-aventuranças Esse discurso de nosso Senhor Quando Ele diz Bem-aventurados os pobres de espírito Por quê? Porque deles é o reino dos céus Que nosso Senhor venha nos conceder essa graça De um coração livre Venha nos desprendendo De todo apego desordenado E com todas as bênçãos que Ele nos cumula Nós possamos também Abençoar a muitos Meu irmão, minha irmã Não deixe de compartilhar esse vídeo Deixe o seu like Deixe o seu comentário Hoje o que nosso Senhor suscitou no seu coração De maneira prática O que é que nosso Senhor despertou em você Essa faxina como nós dissemos aí Seja interior Seja no exterior Esse amor concreto Esse amor que é ato concreto Hoje essa caridade Vivida de maneira concreta na sua vida O que nosso Senhor tem realizado também Ao longo dessa quaresma Coloca aí também Rende graças ao Senhor Por tudo aquilo que Ele tem realizado Isso tudo é muito importante E por falar em comentário Eu quero mandar um abraço muito especial Para a Ione Xavier Que partilhou conosco As bênçãos que tem sido Essa quaresma de São Miguel Olha só o testemunho da Ione Deus seja louvado Hoje aprendi o que não sabia Sobre o voto secreto Obrigada irmã por nos orientar Porque agora eu vou fazer A oração de renúncia E quebrar correntes Que me prendem e não me deixam dar passos Essa quaresma está sendo uma bênção Estarei sempre em sintonia com vocês Do Instituto Récid Aqui a Ione está dando testemunho Da formação sobre voto secreto Nós rezamos juntos Pedindo toda quebra E corte de maldição Que vem por meio desses votos secretos Você pode estar clicando aí E vendo essa formação Sobre voto secreto E rezando junto conosco Com certeza está aparecendo aí o card Agora você clica E também assiste a esse conteúdo E reza junto conosco Um forte abraço Ione Assim como essa nossa irmã em Cristo Que muitos outros também possam estar Vivendo essas maravilhas Essa bênção de Deus Nesse tempo de quaresma Meu irmão, minha irmã Foi uma alegria estar com você Deus te abençoe E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser O anjo do Senhor Venha cantar E me diz Quem como Deus Abra o coração Ao anjo do Senhor Que me diz Quem como Deus Quem como Deus Quem como Deus Quem como Deus Quem como Deus